Na última semana, o presidente da Assembleia, Adriano Galdino, ele deu uma declaração que causou uma grande repercussão. Aliás, duas declarações que eu gostaria de ouvir a sua opinião. Recentemente, Adriano Galdino disse que o governador João Azevedo, ele não reconhecia como devia o trabalho dos deputados da base. E aí foi até uma crítica pública do deputado Adriano Galdino ao governador. Segundo Adriano, o governador não ligava para agradecer ao deputado quando uma matéria de interesse do governo era aprovada na Assembleia. E a minha pergunta é, o Wilson Filho concorda com essa declaração do Adriano Galdino? E a mais recente polêmica declaração de Adriano foi em relação ao Partido Progressistas. Segundo Adriano, Daniela Ribeiro, em 2026, será candidata em qualquer cenário ao Senado Federal. Como é que o Wilson Filho, do Republicanos, vê essas declarações do Adriano Galdino? Olha, eu não tenho o que concordar ou discordar. A opinião precisa ser dada por todas as pessoas que estão nesse movimento político e nesse meio político. O que eu posso dizer é que o governador João Azevedo tem feito um trabalho extremamente positivo a Paraíba e o presidente da Assembleia, Adriano Galdino, é um grande parceiro do governo. Qualquer desentendimento ou controvérsia temporária, ela é resolvida. Isso é igual a casamento, a relação entre dois amigos, 100% da satisfação em 100% dos dias é impossível. Mas com conversas e diálogos as coisas vão se construindo. Sobre a posição política, a opinião política do presidente Adriano, ele tem os argumentos para defender sua opinião política sobre progressistas. Eu acho que isso é apenas um alerta. O que ele está fazendo é apenas alertar que isso pode acontecer. E o governo pode, o governador João Azevedo, que tem a opção de ser candidato a senador, caso isso aconteça, ele coloque isso na balança para poder tomar a sua decisão e antes de tomá-la, construir com todos os movimentos de partidos políticos para que isso possa não acontecer. Eu acho que o ideal seria que isso não fosse acontecer. O que o deputado Adriano está fazendo é um alerta. Eu acho que ele faz exatamente por ser aliado e parceiro do governador João Azevedo. Essa é a minha opinião.